Rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês, vou mostrar pra vocês tudo que tem no meu polo, na verdade tudo que eu fiz aqui no meu carro, né? Como vocês podem ver, o carro tá totalmente modificado, hoje eu vou mostrar com detalhes tudo que eu fiz nesse carro, passo a passo, em casa, gastando pouco, rapaziada, então fica nesse vídeo. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado, tô aqui com o meu polão aqui atrás, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que foi feito nesse carro, rapaziada, todos os tipos de modificação e tudo que tem no meu carro. Então fica nesse vídeo, eu peço pra você deixar um like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos e, mano, vamos gravando mais um conteúdo aí pra vocês pesado, rapaziada. Esse daqui é meu Polo Sedan 2008, carro top demais, rapaziada, fiz muita modificação nesse carro aqui, inclusive foi feito tudo em casa, rapaziada, todos os tipos de procedimento que eu fiz nesse carro foi totalmente em casa. E hoje eu vou mostrar tudo que tem nesse carro e tudo que foi feito. Então vocês que tem curiosidade de saber, esse vídeo aqui é pra vocês, rapaziada. Vamos começando logo a primeira coisa que eu fiz aqui. A primeira coisa que eu fiz aqui que eu gostei muito foi o envelopamento de fibra de carbono aqui no centrovisor, que ficou muito top, rapaziada, se liga nisso. Muito top, gostei demais e também preserva muito a parte da pintura, né, do retrovisor. Então eu gostei muito desse projetinho aqui, ficou muito top, gostei muito, de verdade, rapaziada. Fiz totalmente em casa. Outra coisa também que eu fiz aqui no meu Polo, que foi essa parte aqui da porta, né, que eu envelopei de Black Piano. Ficou um resultado muito top, porque vocês sabem que o Polo nessa parte aqui da porta aqui, ele vem preto fosco. Peguei, envelopei de Black Piano aí, ficou resultado muito top, gostei demais. Na parte traseira também, rapaziada, como vocês podem ver aqui na parte traseira também, fiz o envelopamento de Black Piano aí. Ficou muito top, era preto fosco, fiz o envelopamento, ficou aí um Black Piano muito top, gostei demais desse resultado. E, rapaziada, uma outra coisa que eu fiz aqui no Polo que ficou muito top também, que tá chamando muita atenção, foi essa seta sequencial, né, que eu fiz a modificação aí, mudei. O Polo original vem com uma seta muito estranha aqui, ela vem com um negócio desse aqui, um suportinho desse aqui mais transparente, amarelo, e só um ledzinho aqui dentro. Então, a hora que pisca, só pisca aqui no meio, ele não pega essa parte inteira sequencial. Então, eu fiz esse projeto, ficou muito top. Comprei na Shopee e me surpreendi com o resultado, rapaziada, ficou um resultado muito incrível, gostei demais. Uma outra modificação também que eu fiz no meu carro, rapaziada, foi a parte de adesivagem, né, como vocês podem ver, tá com adesivo da Alemanha no carro inteiro aí, ó. Como vocês podem ver, pegando desde capô, teto e traseira. Gostei muito do resultado, ficou muito top demais. Foi o resultado aí, foi um projetinho que eu pensei muito em tá fazendo, né, demorou um pouquinho. Vamos abaixar o capô aqui só pra vocês verem como que ficou esse projetinho, pra vocês terem noção de como que seria esse projeto aqui, pegando o adesivo desde o para-choque da frente, passando pelo capô, teto e traseira. Foi um projetinho que demorou um pouquinho pra tá fazendo, né, mas saiu. Uma outra modificação aqui, rapaziada, foi do outro lado também, né, que foi feito aí pintura de rodas, né. Fiz aí a roda de preto brilhante, a roda original do Polo, ela vem cinza, metálica, né. Fiz essa modificação também na roda aí, ficou um projetinho muito top aí, deu um resultado muito bom. Falta fazer mais algumas coisas, alguma pintura melhor, mas foi feita a pintura, pintura de pinças também, pintura de campana também que foi feito, né. Do outro lado aqui fizemos envelopamento de fibra de carbono aqui nas portas, que o resultado ficou muito top também, né. Como vocês podem ver aqui na pinça aqui na frente aqui, rapaziada, tá verde, né. Fiz a pinça verde, as rodas preto brilhante, tá meio suja, mas o resultado ficou top, rapaziada. Gostei demais. Um outro projeto também que eu fiz foi a máscara negra aqui no farol, que o funileiro fez pra mim com verniz, né. Foi feito com verniz, rapaziada. Essa máscara negra foi feita com verniz, então é um verniz aí que o funileiro usou lá. Ficou resultado muito top, gostei demais, rapaziada, gostei demais. Aqui na tampa de combustível, rapaziada, envelopei de fibra de carbono também, como vocês podem ver. Tá envelopado de fibra de carbono, gostei muito do resultado. Um outro resultado que eu gostei demais foi essa aerofólio aqui que eu fiz no Polo. Porque vocês sabem que essa aerofólio do Polo, quando ela vem, ela vem na cor preta brilhante, da cor do carro. Então não muda muita coisa. Então eu peguei e fiz aí o envelopamento de vermelho, que destacou muito. Deu um destaque total aqui na traseira do carro. Inclusive eu vou refazer esse envelopamento. Vou fazer um vermelho brilhante aqui, que eu acho que vai ficar muito mais top. Então eu vou arrancar esse daí e vou fazer um vermelho brilhante. Vai ficar um resultado muito top, mas gostei demais. Uma outra coisa também que eu gostei muito nesse carro aqui que eu fiz o projeto foi aqui as lanternas também em máscara negra. Que foi feito com verniz também, rapaziada. E ficou um resultado muito top, cara. De noite ele fica meio preto. Então eu gostei muito e de dia ele destaca bastante. Resultadinho muito incrível que foi feito nesse carro. E rapaziada, tem a cereja do bolo, né? Todo carro, todo projeto que você faz, tem uma cereja do bolo que a gente finalizou há pouco tempo, que foi o painel. Como vocês estão vendo lá que está caramelo, eu vou mostrar para vocês esse projetinho que ficou muito lindo no carro. E há uma outra coisa que eu gostei muito, que foi uma das primeiras modificações também que eu fiz nesse carro aqui. Foi o escapamento, rapaziada. Como vocês podem ver aí, está com escapamento de 4 polegadas de inox. Está com abafador JK só, porque o resto eu tirei tudo, então está diretão. Está muito top o rompo. Uma outra coisa também foi o brake light, que eu gostei muito, que é igual aqueles carros de corrida, que a hora que você pisa no freio ele fica piscando. Gostei muito desse resultado, foi um projetinho aí que eu queria muito fazer. inclusive a adesivagem também, eu gostei muito. Cara, eu gostei muito de cada projeto que está saindo esse carro. E vamos mostrar pelo lado de dentro. Logo pelo lado de dentro, rapaziada, vou mostrar aqui para vocês como que ficou esse painel aqui, que a gente fez aí a finalização. Esses dias, esses dias a gente terminou esse projeto aqui no painel, que foi feito o painel caramelo, como vocês estão vendo. Gostei muito desse resultado, rapaziada. Foi um resultado que eu estou, mano, apaixonado, rapaziada. Apaixonado, ficou muito top. Cara, falta terminar, falta fazer essa parte aqui do meio, que não foi feito, ainda falta finalizar. Mas a parte de trás aqui fizemos, ficou muito top. Estou gostando demais, rapaziada, demais mesmo. Falta fazer essa parte aqui, fazer os bancos também em caramelo, que vai destacar muito no carro. Então, eu estou gostando muito de cada projeto que está vindo nesse carro, rapaziada. Uma outra coisa aqui também, cara, que eu gosto demais, que eu gostei demais, foi uma das primeiras modificações também que eu fiz, foi o volante TSI, cara. Esse volantinho aqui, a pegada dele é totalmente diferente. Eu sempre quis mudar. O Polo original, ele não vem com esse volante, ele vem com um volante meio esquisito, meio grandão. Eu não gostei muito, então fiz esse projeto aqui, que eu estou gostando demais. É um volantinho que chama muita atenção, é um volantinho que destaca muito. Então, eu gostei demais, rapaziada, demais desse volante, a interna está muito top. Pintei aqui de verde, mas em breve eu vou estar fazendo caramelo também. Ali na parte das portas também, pintei de verde, vai estar vindo caramelo também. É uns projetinhos que de pouco em pouco a gente vai fazendo, né? Aqui no cinto colocamos aqui, colocamos aqui um suportinho vermelho, né? Para dar aquela cara de esportivo no carro, né? Ficou muito top. Cara, é um carrinho que está muito bom, mano. Aqui na parte de cima está com um ledzinho. Aqui também eu coloquei led, rapaziada, nos dois. Coloquei led. Na placa do carro também foi colocado led. Na parte da placa foi colocado led também, gostei muito. Inclusive o símbolo também da Volks pintei de preto, né? Então é muito projetinho aí, velho, que vem, que eu estou gostando muito, cara. Vamos mostrar aqui a parte da frente. Na parte da frente desse carro aqui, eu fiz muita modificação. Inclusive fiz as gradinhas de fibra de carbono, rapaziada, que ficou um resultado muito top. Está fibra de carbono em cima, ali no meio e do lado está pintado apenas de preto. Mas é um resultado muito top. Estou gostando muito. Olha os farol para vocês verem, rapaziada, como que está. Os farol ficou muito bonito, mano. Ele está com destaque diferente ali por conta do sol que está batendo mais ali do que ali, rapaziada. Mas ficou muito top. Coloquei o GTI ali. Fiz a fitinha verde ali combinando com os acabamentinhos ali do farol milha. Está muito top esse resultado. Está vindo muito top. Então está ficando muito bonito o carro, mano. Estou curtindo demais esse resultado, rapaziada. Então é isso, mano. Mais um vídeo para vocês aí. Espero que vocês tenham curtido. E, rapaziada, deixa muito like. Se inscreva aí no canal, vocês que estavam curiosos para saber quais eram os projetinhos do Polo que eu tinha feito em casa, totalmente nesse carro. Tudo que vocês queriam saber que tinha nesse carro aqui, que eu não tinha mostrado em alguns vídeos. Então está aí algumas modificações que eu fiz totalmente em casa e ficaram muito top, rapaziada. Então, deixa muito like, se inscreva no canal. Vou estar mudando o projetinho, rapaziada. Está vindo uma outra desivagem. Está vindo uma outra desivagem para o Polo que vai ficar muito top. Logo vocês vão ver o resultado, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo. E é nóis, rapaziada. E é nóis, rapaziada.